A Associação dos Agricultores da Casa de Meio, no município do Porto Novo, em Santo Antão, busca parceiros para repor o parque solar local e baixar o custo de água. A Associação dos Agricultores da Casa de Meio, no município do Porto Novo, em Santo Antão, continua à procura de parceiros para repor o parque solar que alimenta o sistema de produção de água do furo naquela localidade. A informação foi avançada pela Agência de Notícias, através do representante daquela associação, Miguel Santos, que disse que os agricultores já investiram mais de 2 mil contos na reposição dos painéis solares, mas continuam a precisar de mais recursos, 500 contos, para repor os painéis que faltam. Conforme o agricultor, a Associação de Classe está à procura de parceiros para a compra dos painéis que restam, já que não tem meios para concluir a intervenção, que terá impacto na redução do custo de água para a irrigação. Porto Novo dispõe de mais de duas dezenas dos sistemas de produção de água para a agricultura e todos são equipados com parques solares, o que tem contribuído para a redução em cerca de 70% do custo de água.